Estamos no Co-Working, é um co-working super cool, feito pelo Fábio Menoncin, então, reencontrando amigos em Casacor, Mato Grosso do Sul. Bom, quando você recebeu a planta de Casacor, já tinha um co-working? Já era uma proposta de Casacor? Então, na verdade, não, era uma ideia, existia uma ideia, aqui eram dois espaços, né? E aí a Tatiana me ligou e falou, Fábio, a gente quer fazer um espaço co-working, espaço colaborativo, né? Você pode vir aqui, dar uma olhadinha, você topa fazer? Falei, claro, com o maior prazer, vai ser uma honra. E graças a Deus deu tudo certo, né? A gente fez o projeto, fizemos a execução, né? E ficou, assim, bem dentro do que a gente estava esperando mesmo, imaginando. Mas como é que foi a tua pesquisa para entrar nesse universo do co-working? Você foi pesquisando por aí? Como é que o co-working está se colocando no mundo? Então, o co-working, ele é uma tendência não só nacional como internacional, né? Então, assim, são os novos espaços de trabalho, né? E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também isso está já acontecendo, já tem alguns espaços, né? E nos últimos meses e anos eu tenho feito alguns espaços corporativos, né? E aí acabou resultando e refletindo aqui na Casa Cor, né? Na outra edição eu fiz o escritório do Poeta, né? Que já tinha uma pegada um pouco office, um pouco corporativa. Mas aí, esse ano, é uma coisa 100% mesmo, office corporativo, né? E o co-working, que é essa brincadeira do co-working, ele vem porque eu quis quebrar um pouco aquela frieza dos escritórios, né? Aquela monotomia dos espaços, então, é por isso que eu acabei batizando esse nome pelo reflexo do projeto. Mas, de qualquer maneira, o co-working, os co-workings já tem uma pegada mais jovem, já é feito para esses milênios que aceitam trabalhar em qualquer lugar, quer dizer, o mundo deles está no celular e no laptop, já é um pouco mais descontraído. Então, aqui, você já absorveu isso? Você até falou que estava estudando neuroarquitetura. O que é a neuroarquitetura? Então, a neuroarquitetura é uma ciência relativamente nova, ela tem entre 10 e 11 anos, né? Mas é uma ciência que estuda os impactos que o ambiente causa nas pessoas que nele ocupam, né? E é mais voltado para áreas comerciais e corporativas, escritórios, né? Então, por exemplo, um revestimento influencia... Por exemplo, aqui eu usei esses painéis verdes, né? E o verde, ele, além de melhorar a qualidade do ar, do espaço, ele traz uma vida, ele quebra o estresse, né? A pessoa vê as plantas, vê as flores, e isso vai impactando no cérebro e no modo de como a pessoa vai reagindo, às vezes até inconsciente, né? Então... Olha, uma coisa interessante que eu estou reparando agora, essas prateleiras permitem os vasos meio posicionados, meio deitadinhos, né? Exatamente, é uma flexibilidade, né? Que você pode estar utilizando diversos tipos de plantas, né? E é o modo como você pode também, o tamanho do vaso, ou se você quer plantar direto. Então, deixa o espaço mais... O painel mais flexível e mais prático também para a manutenção. Aqui você chegou a colocar irrigação automatizada? Não, aqui na verdade não deu tempo, e pela infraestrutura aqui, também nós não íamos conseguir. Mas nos espaços reais mesmo, nós colocamos, né? Então, existe a irrigação automática, temporizada, que economiza bastante água, inclusive, e mantém sempre as plantas vivas. Muito bem, então aqui se tem na neuroarquitetura, as plantas ajudariam a aliviar um pouco o estresse. Então, você fez esse painel. Ali, vamos falar da setorização que você criou. Já que nós estamos do lado de cá, aqui você fez um espacinho para a pessoa vir tomar um café, dar uma relaxada, dar uma esticada nas pernas, desestressar um pouquinho, né? Exatamente. Bom, todo escritório tem um cafezinho, né? A gente dá um timezinho para relaxar, para esticar as pernas, para levantar um pouco da cadeira e tomar um café. E aqui, aproveitando o espaço, tem dois bistrôs, né? Que você pode tomar o café com uma pessoa e ainda estar trocando ideia. Porque a proposta do co-working, né? Que seria em português um trabalho colaborativo, em conjunto, né? Você está com pessoas diferentes, com profissionais diferentes. E é muito rico isso, porque você troca ideias, às vezes com pessoas de outras áreas também. Então, eu criei nesse bistrô aqui a possibilidade de você conhecer uma pessoa nova, trocar uma ideia, às vezes fazer um negócio tomando um café no bistrô. Aí a gente vem para o lado de cá, que tem esses sofás modulares. E aqui eu poderia colocar com qualquer configuração. Isso, exatamente. Ele tem três formas distintas, né? Então, nós podemos formar vários tipos de desenho aqui. Então, esse espaço aqui é um pequeno lounge, onde é possível fazer reuniões rápidas, algo um pouco mais descontraído, um bate-papo, ou você colocar o laptop, trabalhar aqui no sofá, ou ler um livro, um jornal, uma revista, enfim. Ou simplesmente só para descansar, contemplar as flores, as plantas, contemplar também as esculturas, que elas estão aqui presentes também. Porque como uma forma de aguçar a criatividade, você fica observando a escultura, você vê as formas, a própria cor, que também é uma cor criativa, que traz uma vida também para o ambiente. Agora, aqui, do jeito que o sofá foi colocado, se a pessoa senta aqui, começa a ver o celular, eu vou passar e vou ficar olhando o que a pessoa está vendo, porque eu sou muito curiosa, eu não consigo me controlar. Então, eu vou olhar o que ela está olhando no celular dela. Mas aqui você poderia fazer várias configurações. Essa bike é tua? Não, poderia ser. Eu ia ficar muito feliz de ter uma bike dessa. Essa é uma bike elétrica, ela é um veículo que não polui. Então, a sustentabilidade, ela sempre está em evidência nos meus projetos. A casa cor, a casa viva. Então, é importante a gente trazer esse conceito da sustentabilidade e mostrar que é possível a gente ir para o trabalho com uma bike que, se você cansar, ela é elétrica, ela vira uma mini-moto, e o painel solar atrás dela é um painel que gera eletricidade. Então, isso reduz custo, você pode fazer um projeto... Mas aqui ele está só para mostrar que tem essa possibilidade. Obviamente, nós estamos dentro do shopping, estamos em uma área fechada, a força da nossa mente não está conseguindo ainda produzir a energia aqui suficiente para a placa. Exatamente. Ela está aqui só de amostra, fazendo esse bem casado aqui com a bike. Então, é uma bike movida, é uma bike normal, mas ela é elétrica, movida à energia do sol. Energia fotovoltaica. Muito interessante. Muito bacana isso daqui. Ali tem um espaço de reuniões rápidas. A gente adora reuniões rápidas. Acho que todo mundo tem que fazer mesmo reunião de pé. Essa é uma cultura muito do mundo da tecnologia, das pessoas que trabalham com tecnologia, costumam fazer reuniões de pé, inclusive segurando coisas pesadas, porque aí, quando você está falando, você está segurando aqui, você quer falar rapidinho para passar para o próximo. Então, aqui, esse foi esse. Também foi o conceito. Exatamente. Esse é o mesmo conceito, que está virando uma realidade mesmo. Porque, hoje em dia, parece que o tempo está abreviando. A gente tem cada vez menos tempo para as coisas. Acabamos de falar sobre isso ali. Você acha que a Terra está girando mais rápido? Não. Mas dizem que está. Segundo, os físicos quânticos. Você está assistindo? Você é um físico quântico? Pode comentar nesse vídeo? Parece que o tempo, a nossa percepção do tempo mudou, porque realmente o tempo mudou. Marcinha, pode ser, porque eu percebi que alguns relógios meus deram uma atrasada. Então, deve ser por isso. Não era horário de verão. Não está acompanhando o giro da Terra. Tem essa teoria, não sei se é verdade. Mas é claro que, quando a gente trabalha, a gente quer ultimitar o tempo, inclusive para ter tempo de fazer outras coisas. É verdade. Exatamente. Então, uma reunião rápida, ela é mais produtiva também. E mais dinâmica. Porque a ideia do espaço é trazer esse dinamismo mesmo. Então, a mesa alta de reunião, ela vem coroar essa tendência agora de sala de reunião. Muito bem. E ali, onde está o nosso amigo com a camisa do Vem para o Sol, o Solar, que é a bike elétrica, e também as recepcionistas, a gente tem as estações de trabalho. Isso. Aqui é uma estação para seis pessoas. É uma estação dinâmica também. Você tem uma calha eletrificada que você pode colocar tomada ou pegar uma rede a cabo. Enfim, é um espaço mais tradicional. Você tem ali a sua privacidade, o seu conforto para trabalhar individualmente. É muito comum. Hoje em dia, você tem um laptop, você trabalha em qualquer lugar, você vê as pessoas trabalhando em qualquer lugar. A grande vantagem de você trabalhar em um co-working é justamente encontrar pessoas. Você pode trabalhar em casa, mas quando você está em casa, você está muito isolado. e você perde um pouco do networking. Então, um co-working te permite encontrar outras pessoas, trocar ideias, e aí relaxar, não ficar tão mergulhado, às vezes, no trabalho apenas. E, às vezes, o fato de você sair e desprender um pouco é que te faz ter novas ideias. Então, essa é a vantagem de trabalhar em um co-working. E, mais legal ainda, trabalhar em um co-working. Não é, Fábio? Bom, você pode seguir o trabalho do Fábio. Pode ver a entrevista que a gente fez lá no Espaço do Poeta. Era o home office do Poeta. Escritório do Poeta. Escritório do Poeta. Em Casa Cor, Mato Grosso do Sul, 2016. Está no nosso canal Casa Cor Underline Oficial. Pode também já aproveitar e curtir esse vídeo. Mais gente conhece o TV Casa Cor, que vai viajando pelo país, mostrando todas as Casas Cor. e pode seguir você no Instagram. Qual é o teu Instagram? É arroba Fábio Menoncim ou Menoncim Arquitetura, que é do escritório. Ótimo. Então, arroba Fábio Menoncim, Menoncim Arquitetura. Você continua indo em São Paulo? Tem clientes lá? Continuo em São Paulo. Tenho clientes lá também. Estou estudando a possibilidade breve de também ter um escritório lá. Olha aí. E, em breve, estaremos mais juntos. E, quem sabe, Casa Cor São Paulo. Ó! Quem sabe. É o sonho? É um projeto? É um projeto. É um projeto. Muito bacana. Então, a gente vai acompanhando. Vai acompanhando o Fábio no Instagram. E aí, você vai saber quais os caminhos que o Fábio tem passando. Muito bom. A gente vai continuar com o TV Casa Cor ao vivo. Minha vida é trabalhar cada dia numa mesa, cada dia num lugar, cada dia numa cidade. Essa é a minha vida. Então, a gente vai continuar com o TV Casa Cor, mostrando hoje Casa Cor, Mato Grosso do Sul 2018. Muito obrigada. Muito bom te ver. Exatamente. Exatamente. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri